Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rush E bom galera, tamo aqui com o lootzinho de raid né tropa E vamos sair pra raidar uma base aqui galera Minha base já tá totalmente pronta né galera Como vocês viram aí, pra quem não assistiu o vídeo anterior Já corre lá assistir bem Tamo aqui galera ó, fiz um javãozinho aqui pra colocar as forjas né tropa Como eu falei pra vocês, deu uma mudancinha na base Porque antes galera, os caras como existiam raidado Então, como eu falei pra vocês né galera Conforme eu vou sair na raidada, eu vou construindo uma base diferente Vou mudando, a base fica mais ou menos naquele local ali tropa Acho que eu vou ir de L mesmo tropa, de a pé vou demorar muito Bom galera, então eu já fiz meu javãozinho aqui Fiz só uma fundação mesmo galera, só um quadradinho Coloquei só o gabinete, uma caixa pequena A bateria e também um arrastrador ali em cima tá tropa Coloquei com um daqueles revolver piton né bem O famoso piton platinho Aí galera, essa área de pvp aqui ó Mais uma coisa que eu não sabia que dava pra fazer né galera Que o cara esqueceu de colocar uma janela tropa Olha só a cagada que ele fez ó Vou pular uma porta né tropa, uma das portas não vou precisar de raidar Bom, mas se tivesse muita coisa também eu ia raidar pela parede Ele já tá quebrando Como é que eu tô cortando o vídeo tá galera Pra não ficar muito tempo aqui na, quebrando a porta Meu Deus, a trap, socorro, socorro Pula, pula infeliz Ué, ué Ah tá sangrando, tem que usar a bandagem rápido Vai rápido, rápido, rápido Vai acabar a munição da trap rapidinho galera Isso aí, o platinose coloca a trap mal posicionado Ele coloca meio de canto com a porta Daí a trap fica atirando na porta Ao invés de atirar no player Tá vendo, ela tá atirando pra frente e só pra cima lá É só você baixar, você fica embaixo dela Ela fica atirando à toa Não consegue acertar, ó lá Tá atirando na porta Beleza, já tá quebrando já Ah galera, lembrando vocês também Outra trap aqui ó Mal posicionado também tropa, se liga Olha só isso, quer ver? Já atirei na porta perto dela Achando que ia dar dano dela Eu acho que não tá dando dano na trap não galera Beleza, quebrou a porta Ó, quer ver? Só fica nesse cantinho aqui ó Aqui ela não pega dano, ó Aí ó, tá vendo? Isso aí não é trap bugada não tropa Isso aí é trap mal posicionada Tem que colocar ela sempre no canto Nunca colocar ela no teto virado com a parede onde tá a porta Ou ela fica reto com a porta Ou ela fica reto com a parede galera Reto da parede pra porta no caso O certo dessa trap é você colocar ela na lateral da parede tropa Querido? O cara não consegue se abaixar Se ele se abaixar ele toma tira Se ele pular ele toma tira Então vai dar na mesma né Ó, eita nóis Aqui tem um monte de trap galera Opa, pegar logo essas madeiras aqui né bem Eu ia sair e farmar madeira pra colocar na forja Eu coloquei um... Eu fiz um jarvãozinho galera Com uma forja grande Na verdade eu raidei uma base né E peguei uma forja grande galera E nessa base tinha um jarvão de forja grande né tropa Porque ela colocou uma forja longe da base Só pra colocar uma forja grande Aí eu peguei e raidei essa base dele de forja E acabei ficando com essa basezinha galera Só tirei o gabinete Coloquei o meu E coloquei outras portas lá E continuei com a mesma basezinha galera O mesmo jarvão de forja tá Pegar mais as bombas aqui Munição né bem Guardar logo esse trem aqui Vou que aparece um platinógico ali A trepa já andou dando um tiro galera Quando eu tava aqui antes né Tinha uns caras já aqui querendo dar Counter hide O que eu coloquei? Eu fui esperto galera Eu coloquei o meu jarvão do lado Da onde eu tô entrando aqui né No caso pela janela Então o cara vir pela janela aqui E já vai tomar o famoso né Será que acabou a munição da trepa? Não, não acabou ainda não Nossa, mas tem três trepas aqui Tudo virado ao contrário galera Se ele queria colocar assim Eu tinha que ter colocado Uma de frente pra cá E a outra de frente pra lá Numa no chão né Por exemplo E se o cara se abaixar Ele toma dano Se ele pular Ele não vai ficar no ar né O trovo não vai ficar flutuando Com essas fortes Vamos ver se tem outros Aqui lá tem ferro Ferro que eu precisando também Só não pra queimar né Eu quero ferro queimar Tá que melhor Ferro pra queimar Já farmei muito Só não coloquei pra queimar ainda Tô queimando o sufuro O ferro mesmo na verdade Eu tô usando mais Só pra fazer bomba mesmo galera Minha base já tá toda full steel né Então eu não preciso de ferro normal no gabinete Somente do steel mesmo A base agora não tem mais nada de ferro galera Nada, nada Nem importa nada A base tá totalmente Como se fosse upada pelo gabinete né tropa Falando em upar pelo gabinete Eu espero galera Que na próxima atualização do ranch Eu espero que na próxima atualização do ranch Eles coloquem galera Essa opção né De ser upar pelo gabinete Ó O silenciador tá começando a quebrar Eu já jogo fora galera Nem restauro ele Nossa A porta tá demorando quebrar hein Ah não Já faltou um tiro Dois tiros só Beleza Quebrou Ah galera Também andei fazendo umas contas Tropa E realmente compensa mais Você raidar Com a munição Tá tropa A munição explosiva Munição explosiva IC4 galera Tem muita gente que pensa Que não galera Mas eu Bom Pela minha conta né Posso tá errado também né tropa Mandei fazendo as contas Meia por cima tá galera Não contei que no caso A C4 ela usa o sufuro também né Além da pó Ela usa o sufuro E a munição explosiva também né galera Bom galera Deixa eu raidar Ó tem uma outra porta Ah mas essa porta Vai ficar assim né Ó já entraram aqui a arma Já quebrou Ih já tá acabando a munição também Ah não Mas tem mais No jarvan Beleza Beleza Voltamos aqui né Bem Quebrar aquela porta E galera Eu espero né Que não seja Indo pra cima né Bom Tá indo pra cima Só espero que não Vai lá pro lado De PVP Ah merda É bem pro PVP mesmo galera É a outra porta de baixo lá ó Opa tem dois baús aqui Ah não Só rasmat Nossa Tem um baú de rasmat Lá na base tropa O cara guarda a roupa de steel Pra que isso meu Deus do céu Não serve pra nada Essas porcaria Essas rasmat Jogado tudo fora galera Tudo 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 Nem pra triturar Apesar que o rasmat Você vai triturar Dá só steel né Steel não Ele dá só ferro né galera Se eu não ganho É 35 de ferro que dá só É galera Eu vou lá Eu vou lá uma ida Lá fora da base tropa Pra me dar uma olhada Mas isso aqui eu acho Que é a área de PVP Então não compensa Vai dar a outra porta aqui não Só entendi Por que que tá de steel aqui ó Ah tá É porque senão o cara Dá raio dali A parede já vai direto Lá no loot né O cara ele tá praticamente Ensinando aonde que tá indo Onde que tá o loot né tropa Olha lá As portas que vai A área de PVP galera E a área de PVP dele aqui É bem engraçada galera Não tem janela não Que que é isso Que é a caixa de correio Sei lá que que é isso É ali aquela parede de steel É onde eu tava lá né galera Não tem as forges É vai ser a outra porta Lá mesmo galera Vamos dar aquela outra porta Lá e o loot vai tá lá Com certeza Devia ter ido lá antes né E ia economizar duas portas Aqui galera Essa porta aqui do lado das forges Ó Quebrou ainda Acabou a munição Agora tem que pegar A bomba óleo ali Vamos lá pegar a bomba óleo Ah vamos Cuidado que explode bem Bora explode carniça Meu Deus do céu Que demora Opa Meu pai amado Outra trap Mal posicionado também galera Olha isso Meu Deus pai Vocês não sabem Colocar uma trap Da minha base também galera Toda porta que você errada Tem uma Nossa senhora Tão de ferro Mas esse ferro que eu vou levar Eu vou levar Porque aqueles ferros lá na base Uma hora vai acabar Eu vou precisar armar de novo E quando eu precisar Eu já vou ter Eu não vou precisar armar mais O resto eu jogo tudo fora também Aí tem uma porta Vamos raidar essa porta também Se não me engano Tem umas três ou quatro Bomba óleo ainda Vou ali buscar Beleza galera Já chegamos aqui ó Tem cinco bomba óleo ainda Abamba Abamba Cuidado que explode Será que aqui dá dano Acho que não né Tem as forjas ali Merda Dá dano sim Pô mas tinha as forjas na frente Como é que eu morri aqui Meu Deus do céu Bom já voltei aqui Tropa Ó são três bomba óleo Pra raidar uma porta Meu pai amado Ele caga pra caramba Abamba Abamba Cuidado que explode bem Pratino Abamba Pratinovski Explodiu Falta duas ainda Explodiu Falta uma Não explodiu as três né Ah foi as três Nossa Eita nois Aquela trepa Ele tá certa Bem galera Já cortei aqui bem Tô morrendo de frio Já equipar logo Minha roupinha aqui Pronto Eu não tô mais morrendo de frio Agora não tem mais bomba óleo Tem só C4 Opa já tem loot aqui Meu pai amado Olha o tanto de loot galera Esse aqui eu vou jogar tudo Não os panos ali As cordas eu vou triturar Pra pegar pano Meu Deus do céu Mas é bom Madeira que eu ia precisar Farmar depois Eu não vou mais precisar Farmar Aqui tem esse outro aqui Esse aqui eu já olhei Será que é o mesmo baú Pera aí Eu acho que eu tô olhando O baú errado Aqui Pera aí Esse aqui tem comida Beleza Ah aqui Esse aqui que eu não tinha olhado Aquele lá é das pedras As madeiras E esse aqui é das armas Ó mais uns bomba óleo Opa mira LMF Que eu tava precisando também Vou pegar esse aqui Que eu já vou restaurar a arma ali Nossa tem bastante couro e pano galera Meu pai amado Vamos aí Vamos radar logo esse aqui Drop Não vai ficar perdendo tempo né Ah mano Os caras que vem aqui da Counter High Pode tá voltando Pra raidar né Drop Cuidado que explode Pra atirar Ah galera Lembrando também vocês Lembrando vocês também galera Que semana agora que vem Eu já vou voltar com a live Tá drop No caso aí galera Eu vou fazer igual O último sobrevivente Falou pra fazer né Drop Uma dica que ele passou Lá pra gente Fazer a live né E dar live E pegar o vídeo Pra postar no canal Tá Beleza Nossa Quebrou os baú tudo Meu Deus Olha o tanto de ferro Meu pai amado Muito obrigado Pelo loot Muito obrigado Agora é só juntar Esse loot aqui E levar pra base Eu vou trazer o L L da base E vou levar Esse aqui de L Acho que eu vou dar Uma viagem de aperna E depois eu volto De L Colocar a portinha Aqui e trancar Bom galera Já peguei todo o loot Aqui né O resto que ficou E já estamos indo Lá pra base Levar o loot Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Tá bom Se inscreve no canal Amanhã na parte da manhã Tem outro vídeo novo Tá bom Então deixa o seu like Se inscreve no canal Valeu e fui Black